Bom, nesse período aí de enchentes, muitos carros perderam as placas. Tudo que foi encontrado em Porto Alegre está sendo reunido na sede da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a IPTC. E além disso, motoristas afetados pela água vão ter uma série de isenções. Inclusive, o Pietro Oliveira foi lá para a IPTC para nos trazer todas as informações para quem teve o carro danificado nas enchentes. Né, Pietro? Bem-vindo, bom dia. É isso, Josmar, Simone, bom dia para você. Obrigada. A gente estava falando um pouco, o Pietro estava nos lembrando também de alguns benefícios, auxílios, com isenção de taxas. Há algumas semanas a gente falou sobre a dificuldade de serviços do DETRAN em geral, por conta da cheia atingindo inclusive os sistemas. Ao longo dessa semana foram voltando serviços para a emissão da segunda via, para quem perdeu a carteira de habilitação já podem ser feitos. O acesso aos depósitos onde tem veículos também já pode ser feito. A gente está com ainda prazos mudados para beneficiar, para ajudar as pessoas que tiveram impacto, mas com os serviços voltando. E as placas disponíveis lá no IPTC dá para consultar se está por lá. Obrigada, Pietro. No 156 e no 118, né? Aí a pessoa diz lá. E quem achar uma placa aí, entrega para um DMLU, entrega para um agente de trânsito, para ajudar aí quem está nessa roubada. No Vale Vêneto, o distrito de São João do Polesini, na região central do estado, está celebrando 136 anos da festa de Corpus Christi na Igreja Matriz. Por causa das enchentes, o município foi muito atingido e a programação está um pouco diferente esse ano. Bernardo Barcelos está lá ao vivo para nos contar. Bom dia, Bernardo.